Aô, trembão! A maior festa junina de São Paulo, mais uma edição. Estou aqui para cobrir os quatro dias como repórter. Vem comigo! Tudo o que você gosta tem aqui. Boa música, boas risadas, comidas típicas, quentão, shows inesquecíveis. E a família e os amigos, todos reunidos, num clima único e descontraído. Fala aí onde que é a maior festa junina de São Paulo. No Gubinino! A melhor festa junina é de São Paulo, com certeza. São quatro dias muito alegres aqui no clube, que todos os sócios e não sócios aproveitam muito. Com tanta comida boa, o que será que a galera está gostando mais? Vamos conferir? Sanduíche de calabresa. E você? Eu comi sanduíche com carne e churros. Eu comi na barraca do árabe um falafel, estava sensacional, muito bom. Comi uma canjica deliciosa. Tapioca. Churros, crepe, cachorro-quente. Nossa, já comi tanta coisa, já misturei árabe com cachorro-quente, com churrasco, tudo. Comi quase tudo. Comi linguiça, comi carne. Te beijo te amar, te beijo sofrido, para o meu paráxio, eu vou te levar. A festa junina é o maior evento do clube e se repete todo ano desde 1950. Para a realização da festa é necessário meses de preparação. A gente envolve muita gente, São Paulo para, hoje está no calendário aí da cidade. Todo mundo procura, muitos convidados. Eu acho que isso é o mais importante. Que a festa é famosa e organizada, eu já sabia, mas ver de perto faz toda a diferença. E muita gente bonita também aqui hoje. Bastante, bastante. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Sem dúvida é a melhor festa junina de São Paulo. E nesta edição passaram por aqui mais de 70 mil pessoas. Mas eu acho que a parte mais esperada hoje do show, com certeza, é a banha. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Vou apanar esse riz eu vou, embaixo do chuveiro. Dizem que o arrochar é bom demais, hein? Então arrocha. Só sorgo você. Aê, me dei bem. Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra apagar o seu calor, debaixo do corretor. Só eu, só eu, meu amor. E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador. E é só. Prazer, barraca do beijo. Eu não sei onde que é a barraca do beijo. Prazer, barraca do beijo. Eita! Olha só. Todo mundo animado, né? Jair! Eee, americano! Quer casar? Com você. Comigo? Você quer casar? Sim. Me dei bem, mãe! Tá pensando que é só noite? Não, a festa também rola durante o dia. Festa junina é mais que carnaval. Cada rua tem uma fogueira, cada prédio tem uma festinha. E é com essa energia boa que a gente encerra as transmissões da festa junina desse ano aqui do Pinheiros. Até o ano que vem! Se liga nesse lance pra você ganhar Meu coração em caminhão de beijo 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 Meu coração em caminhão de beijo